Oi, aí, aí, gatas, garotas, começando mais um vídeo aqui no canal e se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça, ativa também as notificações no sininho e deixe uma chuva de likes nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação, vai entregar ele pra mais pessoas, então assim a gente se ajuda. Tour de hoje pra vocês na loja Inspiração Jeans, que fica localizada no Shopping Porto Brás, na Alanova, uma marca incrível com peças do R$36,00 ao R$54,00, tanto no feminino e no masculino, com preços incríveis, vocês vão pirar no vídeo comigo, então acompanha aí. Cartãozinho da Inspiração Jeans pra vocês, eles estão localizados aqui no Shopping Porto Brás, na Alanova, loja número 570 e eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de seis peças variadas através de ônibus de excursão, correios, transportadora e aqui na loja vocês conseguem comprar tanto atacado quanto varejo. Vou deixar o link do WhatsApp pra vocês fazerem as compras no atacado e do Instagram pra vocês conferirem todas as novidades da marca. Localização da Inspiração Jeans pra vocês, a loja fica de esquina aqui no Shopping Porto Brás, na Alanova. Deixa eu mostrar aqui pra vocês ao redor, tá vendo, gente, a parte nova que tá toda arvorizada, tá vendo, ó, toda a extensão aqui do Shopping Porto Brás aí. É, então super de fácil acesso aqui pra vocês. Eles trabalham com calças, a Inspiração Jeans trabalha com calças tanto femininas quanto masculinas, do 36 ao 54, gente, o que é maravilhoso. Tem as peças masculinas aqui, as femininas, eu vou mostrar aqui pra vocês e falar o preço de tudo aí. Então vamos começar pelos modelos aqui do manequim, que tem várias opções de calças, ó. Essa aqui tá super bonita, gente, olha que linda a calça nessa vibe mais wide leg, né, com o bolso cargo, ó, que é super estilosa, bem largona, assim, e essa aqui tem um diferencial que ela tem essa fivela na lateral, fica super estilosa, olha que linda, gente. Deixa eu ver que numeração que é essa daqui. Essa é uma 40 que tá no manequim, ó, lembrando que eles trabalham com peças do 36 ao 54. Esse modelo, gente, sai por 60 reais no atacado, olha que precinho maravilhoso. E aqui na loja, pra sair preço de atacado, mínimo de três peças, tá? Mas se vocês quiserem levar varejo, pode levar também, aumenta um pouquinho, o preço continua excelente. Porque eu já levei calças pro meu pai masculino, que vocês vão ver ali depois. Maravilhoso. Aí tem mais opções de wide, ó, a wide leg preta básica. Olha, jeans preto, gente, jeans preto é super necessário. Nossa, e essa wide tá super bonita. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o detalhe, ó. Ela é básica, sem recortes, sem destroyed. Ó, aquela lisinha básica linda, com bolsas de cos alto, que deve vestir maravilhosamente bem. Com numeração do 36 ao 54, né? Tem vários modelos aí, chamem no WhatsApp pra vocês verem aí as numerações, tá? Porque tem peças que vai até o 44, outras até o 48, outras até o 54, né? Cada modelo segue aí uma grade diferente na numeração. Também saindo por 60 reais no atacado. Olha que lindinha, gente. Aí aqui tem outra opção de wide com o bolso cargo. Ó, essa aqui com o bolso cargo é de velcro, tá vendo? Tem algumas que são com botões, né? Como o primeiro modelo que eu mostrei pra vocês. Super bonita essa também, ó, o bolso. Ela tem uns destroyed bem de levinho, bem sutis. Mas ela também é de cintura alta, muito bonita. Ó, a lateral também com leves destroyed também, saindo por 60 reais no atacado. Lembrando que o atacado aqui na loja física, mínimo de três peças variadas. Olha essa aqui que linda também, gente. Ela tem um bolso na lateral, olha, super diferente. E essa aqui tem o corte mais reto na barra, tá? Não é wide, tão soltinha quanto as outras. Essa aqui mais justa, uma vibe mais mon, mas com esse bolso super legal na lateral. Olha a parte de trás dos bolsos dela também, gente. Acho que bonita que ela tá com a lavagem mais clara. Aí é só checar certinho com a loja as opções de lavagens de cada modelo, tá? Essa aqui também saindo por 60. Aí que eles também trabalham com calça flare, olha. Calça flare super justinha. Na lavagem mais escura que tá bem bonita também. Essa é uma 36 que tá aqui no manequim. Ó, básica. Ela não tem o bolso aqui, tá vendo? Ele é costurado, esse bolso aqui na lateral. Mas tem os bolsinhos atrás. E é de cintura alta também, ó. Saindo por R$55,00. A calça flare. E aqui tem mais opções de calças, tá, gente? Aí aqui, calças skinny. Tem muita opção de calça skinny. Eu no inverno amo usar calça skinny com casaco, porque ela é justinha, não é legging, né? Não fica marcando. Eu gosto bastante, ó. Tem nessa lavagem, que tá super bonita, com essa costura beige na lateral. Ó, 36. A numeração dessa daqui. Saindo por 53. Aí aqui ao lado também tem uma lavagem mais clarinha, tá vendo? Com essa costura na parte frontal. Também saindo por 53. Aí aqui ao lado também tem outra opção, olha. Com esse destroyed aqui na frente. Tá super bonita também, gente. Também saindo por 53. Olha que bonita que ela tá. Aí tem com lavagem assim, lisa. Retinha também, skinny. E essa aqui tem a barrinha com destroyed, tá vendo? Básica, super básica. Os skinnies também sem bolso, né? Porque é pra ter essa vibe mais justinha mesmo. Também 53. Aí essa aqui com lavagem clara, que tem uma amarraçãozinha na cintura. Olha que fofa que ela tá também. Lavagem mais clarinha. Também 53. Aqui ao lado, outra opção. Olha essa aqui com bolso, está vendo? Tem esse bolso mais profundo. Quem conhece calça skinny sabe que elas são bem justinhas, né? Também 53. Tem a skinny preta básica, ó. Com o bolso coladinho. Olha que linda, gente. Também 53. E tem a azul, ó. Todas de pós-alto. Bem ajustadinha. Nossa, essa aqui deve vestir muito bem, ó. Ih, são calças com lycra, tá? Com bastante lycra. Maravilhosíssima, gente. Aí tem opções aqui que vai até o 46, outras até o 48. Como eu falei pra vocês, é só checar certinho no WhatsApp. Então, as calças skinny aqui todas, 53 reais no atacado, 65 no varejo. Calças jeans masculinas. Olha só, tem muita opção legal. Eu levei várias aqui pro meu pai. Já peguei o atacado. Levei três calças pra ele. Inclusive foi... Acho que essas duas e um outro modelo também que eu levei pra ele. Olha que legal. E aí eles trabalham com peças aqui no masculino do 36 até o 54, gente. O que eu achei incrível. E as calças estão saindo por 58 reais no atacado, 65 no varejo. Então, se for levar uma, sai 65. Se você for levar três aqui na loja física, sai 58 cada uma. Ó, esse aqui foi um modelo que eu já levei pro meu pai. Mandei no WhatsApp. Ele já respondeu. Amou. Olha que bonita. Com a lavagem escura. E calça jeans masculina não tem segredo, né? É um corte reto também. De cos mediano. Essa aqui tá bem bonita. Ela tem esse... Esse drapeadinho aqui na frente. Também bem especial. Olha, jeans de cintura alta. Aí tem essa outra aqui ao lado. Olha. Aqui tem essa lavagem mais mesclada. Tá vendo? Essa mancha aqui. Tipo, mais na coxa, sabe? Corte reto também. Ó, também 58 reais. Com bolsos nas laterais. E na parte traseira também. E tem essa outra opção aqui, ó. Não tem só essas opções que eu tô mostrando, tá? Tem outras opções aqui na loja. E as meninas mandam catálogo aí pra vocês também do que tem disponível. Então, qualquer modelo de calça masculina aqui que eu tô mostrando pra vocês, 58 reais no atacado. E meia, cinco no varejo. Aí tem essa outra aqui ao lado, olha. Que tem essa lavagem mais mesclada. Tá vendo? Essa mancha aqui. Tipo, mais na coxa, sabe? Corte reto também, ó. Também 58 reais. Com bolsos nas laterais, com bolsos nas laterais e na parte traseira também. E tem essa outra opção aqui, ó. Não tem só essas opções que eu tô mostrando, tá? Tem outras opções aqui na loja. E as meninas mandam catálogo aí pra vocês também do que tem disponível. Então, qualquer modelo de calça masculina aqui que eu tô mostrando pra vocês, 58 reais no atacado. E meia, cinco no varejo. Aí tem as calças núcleos pais e femininas também que estão super bonitas. Olha, essa aqui, ela tem todo um detalhe da amarraçãozinha. O botãozinho encapado. O bolsinho. Essa aqui é uma skinny, tá vendo? Olha a barra dela, que diferente. Olha a costuradinha. Muito fofa também. A enumeração vocês encontram até o 54. Saindo por 57 reais, gente. Olha que precinho bom. Essa aqui também, ó, 57. Tem essa costura aqui na parte frontal, uma skinny também, né? Ó, aquela não com o bolso costuradinho. E tem essa opção aqui, Flare, também, que tá bem bonita. Ai, ela também não tem... Ela tem esse bolsinho aqui, ó. Olha que bonita que ela tá, gente. Também saindo por 57 reais no atacado. Cada precinho bom. Olha essa outra aqui em cima, mais skinny. Que bonita que ela tá. Com esses destroyed, assim, mais sutis. Então, tem pra todos os gostos, né? As mais lisas, de lavagem mediana, de lavagem mais escura. Eles também trabalham com jaqueta jeans. Ó, jaquetinhas jeans feminina. Aí tem duas opções aqui, ó. Tem essa jaqueta jeans mais alongada. E tem a jaquetinha jeans cropped também. Que tá bem fofa, olha. Com esse detalhe aqui da barrinha desfiadinha. Que tá super fofo. E tem até a sainha combinando, ó. Mesma lavagem, olha que linda. Ó, aí a jaquetinha jeans, gente. A cropped, saindo por 65, que vai do P até o GG. E a jaquetinha no plus, que vai do G1 até o G3. Saindo por 72 reais. Lembrando que eu tô falando o preço de atacado pra vocês, tá? E olha a sainha que é conjunto, gente. Que fofa, saindo por 52. E ela vai do 36 até o 48. Olha que graça pra fazer a combinaçãozinha. Mas eles vendem separados também, tá? E ela tem até um cordãozinho aqui, super fofa. Ó, o bolsinho costurado. E tem bolso cargo na lateral. Aí eles combinaram aqui, olha, a jaqueta com uma calça jeans preta skinny. Basic, cute, é bem bonita também. Olha que linda, gente. Básica, né? Tem que ter. É só esse tipo de jeans no armário, né? A skinny saindo por 57 reais no atacado. E não pode esquecer de mostrar aqui pra vocês também, ó. Que tem o croppedzinho com alcinha jeans. Olha que fofo, saindo por 48 reais no atacado. Como nós estamos no inverno, eu vou aproveitar e mostrar mais as calças aqui pra vocês, né? Mas aqui na loja, ó, eles também trabalham com shorts. Ó, tem várias opções de shortinhos jeans que estão super fofos. Tem bordadinho, tem de lavagem mais escura. Tem mais comprido, mais curto, com brilho, sem brilho. Olha o tanto de opções de shorts jeans que vocês encontram aqui. E vocês encontram shorts jeans a partir de 42 reais. Gente, tem muita opção de shorts aí pra vocês. Não só o que tá aqui, é, a mostra, né? Mas tem várias opções aqui na loja. Então, se vocês entrarem em contato aqui com a loja, não esqueçam de dizer o que vocês viram aqui no meu canal, que vai nos ajudar bastante. E venham pessoalmente pra vocês conhecerem, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia a loja ou conheceu aqui através do vídeo de tour do canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau. Tchau.